Quando eu crescer, eu quero morar no Japão. Prepare-se para viajar com a gente para o Japão. Os alunos do terceiro ano do Ensino Fundamental tiveram a oportunidade de conversar com quem mora do outro lado do mundo e descobriram curiosidades incríveis sobre a cultura japonesa. Como são as letras do Japão? O que significa Sotogari? Tu disse que tinha as escolas brasileiras aí, né? É a escola legal. Eu quero saber se tem escolas de outros países. Como é seu nome em japonês? O Japão perdeu a Copa do Mundo. Eu acho que existe uma lenda sobre um dragão chinês. Eu quero saber, eu quero saber. Acredite ou não, a diversidade cultural pode ser encontrada em todos os cantos do mundo. Até mesmo em uma sala de aula do CSJ. Nossas crianças se conectaram com a pedagoga Glaucia Su do Cabana, que mora no Japão e acordou de madrugada para contar sobre sua experiência por lá. Foi uma atividade muito enriquecedora e os alunos ficaram encantados com a diversidade cultural que existe além daqui. Afinal, quanto mais aprendemos sobre o mundo, mais nos tornamos cidadãos globais. Qual será o próximo destino? Qual será o próximo destino?